Salve, galera! Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Mireme. E no vídeo de hoje vamos ficar por dentro de tudo que vai vir agora na manutenção de hoje, dia 13. Preste atenção que a gente vai conferir agora. Deixa só aquele likezinho no começo do vídeo para fortalecer. Fica ali do lado também, se inscreva no canal, ative o sininho. E bora lá para a telinha, rápido, ficar por dentro de tudo. Ah, eu estou aqui no jogo, faltou colocar a tela para vocês. One moment, please. Beleza. Vamos começar olhando aqui rapidamente o token. Antes mesmo da informação da manutenção. O token do drone batendo seus 10 doles ainda, teve uma quedinha. Assim como a dogma ainda encontra-se caindo um pouco. Principalmente por ela não ter empregabilidade no momento. Não tem uso, não tem uma queima natural que o drone tem em relação ao Mireme. Depois eu falo um pouquinho dos outros token no outro vídeo. Mas vamos direto ao fato aqui. O fato é que vai ter uma manutenção e uma atualização. Nova atualização. Batalha de clã. Caramba! Junte-se a esta dura batalha baseada em clãs uns contra os outros. Olha só, vai ser doideira isso, né? Então isso aqui já vai dar uma boa atividade para o jogo. Novo recurso. Aquele mestre discípulo que se chama discipulado. Estabelecer um relacionamento realizando várias conquistas e recebendo muitas recompensas. Também virá um novo evento. O dia da reunião predestinada, discipulado. Tá bom? Aqui vai falar exatamente o que estará em andamento. E olha essa aqui, galera. Diz que isso daqui não tem alguém na... Mano, tem alguém na nossa live. É, o E-Made. Não é possível. Isso aqui é muita coincidência. Aqueles que acompanham a minha live... Olha esse número 4 aqui, cara. Pega essa visão aqui. Dá uma olhadinha aqui na tela. A restrição de nível será alterada para evitar conversas desfavoráveis. E para garantir o verdadeiro papel como um espaço de comunicação. O que eu entendo disso daqui? Que vai ter limite de level para poder citar no chat. Foi exatamente o que a gente conversou. Não foi exatamente o que a gente conversou em level? Mano, isso aqui é um absurdo. Você está dentro do jogo, tá? E aí você clica aqui no menu do chat. Quando você deixa o todos configurado. Você não consegue conversar. Porque é o dia inteiro isso daí, ó. É o dia inteiro isso daí. Ninguém consegue conversar no chat. Porque é de segundo e segundo. De segundo e segundo, mano. Que os caras ficam de gold seller aqui no chat, mano. Entendeu? Eu sou obrigado a clicar aqui e desabilitar. Porque não tem condições, mano, de conversar com alguém assim, sacou? Chega a ser assim, é absurdo. E aí, se você observar, colocaram. Vão colocar isso. Que bom, cara. Eu não tenho a menor dúvida que tem alguém olhando. Agora, vamos lá. Que horas tem essa manutenção, Salles? Simples. Servidor sul-americano de 4 da tarde até as 9 da noite de hoje. Todo mundo autorizado dormir para a academia. Aproveita e malha como se fosse para a semana inteira. Porque dá um bom intervalo aqui, né? Bom, aqui não menciona daqueles montes de bug, né, galera? Que também está rolando. Da wallet, a desconexão do Rumble Battle, dentre outras coisas. Sobre o Rumble Battle, que é a batalha tempestuosa. Quando a gente está dentro do jogo, toda hora surge uma mensagem que eles pedem desculpas e estão previdenciando corrigir. Tomara que melhore após a manutenção, tá bom? Isso será em todos os servidores. Se você tiver dúvidas sobre os outros horários, ou caso esteja em outro, está aí na telinha, tá? Outra informação também é que inauguraram mais dois servidores novos na Ásia, que é o 33 e 34. Eu fico pensando assim, cara, quando abrir o Marketplace, isso aqui vai ser doideira, certo? Pessoal, não esqueça que o link da Conhex vai estar na descrição para você poder fazer a sua conta e você gerenciar a sua OEMIX 3.0. O único cuidado que eu digo para você é o seguinte. Quando você enviar OEMIX para a Conhex, ou seja, qual foi a Exchange, no caso, eu recomendo a você aqui a da plataforma aqui do canal, é confira a Blockchain que você está enviando, tá bom? Se você é a primeira vez que você envia, muito cuidado para você não enviar para a Blockchain errado. Não use a Blockchain da Klee, é a Blockchain da OEMIX 3.0. Muito obrigado pelo teu carinho. Comenta aí o que você acha dessa manutenção, ou o que você espera que viesse, né? Que no caso não está escrito ali, que principalmente é a correção dos lags, né? Ontem mesmo, né? Pô, cheio de lag ontem. Coitado desse PVP que eu não consigo fazer. Meu ranking vai ficar lá embaixo no Rumble Battle. Beijos! Boa semana para todos vocês. E hoje vai vir muito vídeo ainda. Tamo junto, viu? Vídeo rápido. Fui!